Música Então, numa analogia simplista, o ponto está para o segmento de reta como o dx está para o delta x. É uma variação infinitesimal. Está certo? Se eu somar, se eu somar agora, nesse meu segmento de reta, se eu for somando esses infinitos pedacinhos que eu obtive, esses infinitos dx, o que eu vou obter? Se eu fizer o processo contrário, eu tenho um segmento e vou dividindo. Se eu fizer isso um número infinito de vezes, eu vou ter um dx. Agora, se eu somar um número infinito de dx, eu vou ter o quê? O delta x. A integral vai ser a operação que vai fazer essa. O símbolo da integral é isso aqui, não sei se vocês já viram. Já viram? Esta cobrinha aqui vem de suma. O que quer dizer soma? Tudo isso conceitualmente, tá? Então, quando vocês fizerem uma integral, não é uma operação matemática, maluca, abstrata, não. O que eu estou fazendo é como se fosse uma soma de elementos infinitesimais. Se eu tenho a área de um quadrado, eu sei calcular a área desse quadrado, né? Eu tenho aqui e aqui é igual, né? Se for um quadrado. Vou chamar de L para não confundir. Né? Eu multiplico um pelo outro. Maravilha. Mas se eu tenho uma superfície toda esquisita, como é que eu calculo essa área? Oi? Qual é um jeito legal de calcular essa área? Que vocês podem ensinar para o sobrinho de vocês de sete anos de idade. Vocês vão fazer a iniciação científica. Aí o orientador, a orientadora de vocês fala assim, bom, primeiro vamos testar a capacidade de abstração de vocês. Aí dão uma figura estranha como essa aí para vocês determinarem a área. E só dão uma régua para vocês. Como é que vocês podem fazer isso? Calma, todo mundo se animou agora. Oi? Dividir em pedacinhos. Olha o que eu posso fazer. Eu posso fazer quadradinhos de um centímetro, assim, e ver quantos quadradinhos cabem aqui. É claro que se eu usar quadradinhos assim, vai ficar uma porcaria, né? Porque a figura ela é irregular. Mas eu posso usar quadradinhos cada vez menores, não posso? Então, ao invés de usar uma área, uma área A, eu posso idealmente usar uma área infinitesimalmente pequena. E aí fazer aquela integral para obter a área. Não é? Não faz essa carinha, já. Olha, se esse retângulozinho aqui com o que eu vou dividir essa figura. Vamos quadricular isso aqui. Eu posso dividir essa área colocando linhas igualmente espaçadas e eu vou ter quadradinhos, né? Aí eu só tenho que contar o número de quadradinhos para saber a área. Só que, olha o que vai acontecer. Vai ter lugares em que eu vou ter quadradinhos sobrando. Para minimizar esse efeito, eu vou ter que ter quadradinhos cada vez menores. Certo? Então, essa ideia de diferencial, de integral, ela tem a sua raiz nesse tipo de necessidade. Tá? Bom... Oi? Desculpa. Desculpa. Ó. Não nessa encarnação. Então, o que que a gente... Qual que é o conceito, né? Que a gente usa e que é importante de psi? Se eu multiplicar esse psi, eu só vou escrever a forma. Eu não quero que vocês se preocupem com o que eu vou escrever. Tá certo? Eu só vou escrever a equação. Eu não vou usar essa equação para nada. Eu só vou usar a equação só para a gente discutir o conceito, o principal aspecto da mecânica quântica, né? Eu posso escrever essa função de onda aqui, por exemplo, assim. Uma constante A vezes o... Eu estou pegando de novo uma função unidimensional, tá? Estou descrevendo uma onda unidimensional. Vou deixar isso aqui mais simples. Como eu falei para vocês, eu posso escrever como uma função, como uma mistura de duas funções periódicas. Um seno e um cosseno, né? Mas o que nós adotamos como significado, esse i aqui, vocês já viram números complexos, né? Em algum momento? Então vocês sabem que i é o quê? A raiz de menos um. Portanto, i ao quadrado é menos um. E a gente escreve psi desse jeito, a maior parte das coisas que eu vou falar para vocês tem uma razão matemática por trás. E como eu acho, eu não gosto de falar de razões matemáticas, e a gente também não vai ter tempo para falar de razões matemáticas só, então há um conjugado complexo dessa função, que eu vou trocar aqui por menos i, que eu vou chamar de psi asterisco. Isso aqui é o conjugado complexo de psi. Então eu nem vou colocar a função aí, mas se eu pegar o produto de psi com o seu conjugado complexo, isso aqui vai me dar a probabilidade de encontrar elétrons em um determinado elemento eu vou escrever assim, uma determinada área do espaço. porque para a gente saber essa área do espaço, eu tenho que escrever ali a integral, tenho que fazer integral sobre todo o volume, eu não quero entrar na equação matemática. Bom, o que interessa é isso aqui. O que interessa é que essa função de onda misturada, perdão, multiplicada, pelo seu conjugado complexo, vai me dar a probabilidade de achar o elétron no espaço. É isso que eu quero? É isso que eu quero? Eu quero achar o elétron no espaço? É, não é? Eu não vou discutir a ligação covalente? Não é? Então eu tenho o átomo de hidrogênio e tenho o seu elétron. Esse elétron do átomo de hidrogênio, diga, exatamente o que você não entendeu. Você quer entender por que é assim? Eu falei para vocês, vocês vão ficar cheios de dúvidas, porque eu não vou explicar por que é assim. Eu precisaria, a gente tem aqui um curso que se chama Química Quântica. É um semestre inteiro, quatro horas por semana. E os alunos saem daqui com dúvidas parecidas ainda. Só aceita, por favor. Eu falei para vocês que as coisas que são relevantes, eu vou destacar. Isso não é relevante? Lógico que é relevante. Mas eu não tenho como explicar para vocês agora. Só aceite que esse produto aqui, já que a função de onda psi não tem significado, se eu fizer esse produto aqui, é possível demonstrar que se eu integrar isso aqui em todo o espaço, eu vou encontrar a distribuição eletrônica, que é a probabilidade de achar o elétron naquele dado volume. Tá? O que é, por exemplo, para um átomo de hidrogênio, como é que é a região do espaço onde esse elétron fica? Como é que a gente chama? Oi? Eletrosfera. Então, esse é um jeito de nós descrevermos espacialmente a eletrosfera. Tá certo? Então, de um certo modo, nós estamos, nós vamos discutir a eletrosfera. Ou densidade eletrônica ao redor de determinados núcleos. Por que que isso é importante? Porque na ligação covalente, a eletrosfera de um átomo, por exemplo, de um átomo de hidrogênio, se eu vou ter compartilhamento de elétrons, a eletrosfera de um átomo tem que se sobrepor à eletrosfera do outro átomo, não é isso? Átomo de hidrogênio, o que que é o compartilhamento? Eu tenho um átomo de hidrogênio que tem um elétron. Um outro átomo de hidrogênio que tem um elétron. como é que é a ligação covalente? Esses dois elétrons vão ser compartilhados pelos dois núcleos. Não é? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho uma região do espaço onde eu tenho a probabilidade de encontrar tanto o elétron que era originalmente de um átomo, quanto o elétron que era originalmente do outro átomo. Certo? Vocês estão muito traumatizados com a estatística, é isso? Bom, e daí, né? Eu já sei que essa... que é... é nesse contexto que a gente vai usar o psi. E o que eu falei para vocês na aula da semana passada é que se eu fizer um conjunto de operações matemáticas sobre essa função de onda, eu vou ter como resposta a mesma função de onda, mas multiplicada por energias. E essas energias são as energias que me interessam. Por exemplo, no átomo de hidrogênio a energia que me interessa é a energia que o elétron tem. Então, no caso do átomo de hidrogênio, essa será a energia do elétron. E isso acontece porque a única coisa de interesse para a gente que pode acontecer no átomo de hidrogênio, no contexto que nós estamos estudando, é esse elétron, é a energia que ele tem. Ele vai ter uma energia se ele estiver perto do núcleo, ele vai ter uma outra energia se ele estiver mais longe do núcleo. Está certo? Mas se fosse uma molécula de hidrogênio, que outros tipos de energia eu poderia ter? A energia de translação não me interessa, tá? Porque aí o átomo está se deslocando no espaço, não me interessa. Que tipo de energia a molécula de hidrogênio podia ter? Oi? A energia de ligação. O que mais? A cinética é a de translação, né? O que mais uma molécula de hidrogênio pode fazer? Não, estou estudando a molécula de água, a molécula de água, a molécula de hidrogênio sozinha. É, mas isso está embutido nessa, na energia dos elétrons que a gente está falando. O que mais a molécula de hidrogênio pode fazer? Oi? Suponha que isso aqui seja a molécula de hidrogênio, H2. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio, aqui eu tenho outro átomo de hidrogênio. Ela tinha falado translação, né? Translação é isso aqui se deslocando no espaço. O que mais pode acontecer com essa molécula? Oi? Rotação. Ela pode rodar, não pode? Energia de rotação. O que mais ela pode fazer? Que eu não vou conseguir fazer aqui. Ela pode vibrar. Isso aqui é um movimento também de vibração. São outras formas de energia que eu posso expressar através dessa equação. O que é esse H? O H, o H, chapéuzinho, significa operador hamiltoniano. E eu falei para vocês que nós aprendemos, isso na aula passada, nós aprendemos a descrever o movimento dos corpos, a energia dos corpos usando a mecânica de Newton, a mecânica newtoniana. Certo? Mas essa não é a única forma de eu descrever movimento e energia dos corpos. É que a gente não aprende isso normalmente, né? Mas o matemático inglês chamado Hamilton, ele fez um outro formalismo baseado na energia cinética, na energia potencial, para descrever a energia dos corpos. É uma forma mais simplificada, da gente representar as mesmas coisas que a mecânica de Newton representa. Só que aqui eu vou utilizar agora, então, esse chapéuzinho aqui significa operador, significa que eu vou fazer uma série de operações matemáticas sobre essa função de onda. Isso aqui é até onde a gente precisa saber. Eu podia escrever aqui a forma do operador amiltoniano. Não vou. bom. Então, eu vou usar uma função de onda que tem uma cara parecida com essa aqui para obter as energias do elétron. Legal. Vamos pensar no átomo de hidrogênio. Vocês acham que a energia de um elétron no átomo de hidrogênio deve depender do quê? essa é fácil. Está vendo como vocês sabiam? Vocês só precisam de um suporte para a abstração de vocês. Pensa assim, um átomo de hidrogênio. Fechem os olhos, pensem no átomo de hidrogênio. Um próton, um elétron. a energia desse elétron deve depender do quê no espaço? Vai depender da energia cinética, vai depender da energia potencial. Tá. Mas vai depender do quê? Se vai depender da energia potencial. sim, mas qual é o parâmetro? Imaginem um elétron ali girando ao redor do núcleo. Vamos pensar no modelo de bolinha que facilita, né? Ele está lá girando. Se eu quero mudar a energia desse elétron, o que eu faço? Eu dou energia para ele, vai. Dei energia para esse elétron. O que eu espero que aconteça? Hã? Sim. E aí, ele vai ganhar energia e vai acontecer o quê? Ele vai girar mais rápido? Ele vai... Oi? Ele vai aumentar a energia dele e a gente sabe que a energia na matéria ela não muda continuamente. Vocês já ouviram falar isso? A energia da matéria qualquer tipo de matéria então na matéria a energia não muda continuamente mas sim através de variações discretas. olha aqui o delta e aparecendo aliás, né? quando se descobriu quando Planck descobriu isso no final do século 19 estudando a radiação do corpo negro ele não entendeu nada, né? por que que tinha que tinha que ser daquele jeito mas no fundo no fundo o que ele fez foi substituir uma integral por um por uma variação discreta por um delta ou seja ele substituiu uma integral é claro que não é tão simples assim, né? mas ele substituiu uma integral por uma somatória eu vou fazer aqui porque eu tinha falado para vocês que se eu integrar um dx desde um x inicial até um x final eu vou ter um delta x tá certo? que é o segmento de reta o análogo para uma variação não infinitesimal é uma somatória a somatória ela lida com valores discretos né? eu posso somar por exemplo variações pequenas mas se as variações são infinitesimais eu não posso mais usar o símbolo de somatória eu tenho que usar aquele s de suma bom legal é esqueci seu nome a mica ela falou que ele vai para um nível maior de energia esse elétron ele não pode variar continuamente ele vai dar um salto eu tenho que dar uma energia para ele que também não pode ser qualquer valor de energia então ele vai ele está em órbita a uma certa distância do núcleo eu vou dar um pacote de energia para ele aquele delta e e ele vai pular para um nível de energia maior tá certo? se eu der mais energia ele vai pular para um nível de energia maior mais energia para um nível de energia maior então um parâmetro da energia que o elétron tem é a distância que ele está do núcleo tá certo? essa é uma informação importante então esse operador hamiltoniano aqui ele vai me dar no caso do elétron as energias que o elétron tem mas a energia do elétron a primeira o primeiro parâmetro que a gente sabe que vai que vai impactar o primeiro parâmetro que vai influenciar a energia do elétron é a distância do núcleo só que assim e aí de novo vocês vão ter que aceitar porque eu só vou contar a historinha tá? essa função de onda aqui quando eu vou escrevê-la aqui para simplificar tudo na vida né? a gente procura simplificar então a forma mais simples de eu descrever uma variação no espaço é considerar uma variação unidimensional x por exemplo mas é claro que eu posso descrever esse espaço como x y z não unidimensionalmente mais tridimensionalmente mas se eu for escrever psi em função se eu for escrever psi em função para todo o espaço usar x y z é um caos é muito mais simples eu usar já que imaginando o átomo de hidrogênio né? a eletrosfera ela tem simetria esférica é muito mais simples eu usar coordenada esférica uma esfera uma esfera um eixo dois eixos três eixos como é que eu represento um ponto se eu for usar se eu for usar a coordenada cartesiana x y z como é que eu represento um ponto no espaço em coordenadas esféricas é simples olha em primeiro lugar eu tenho uma distância do ponto da origem ao ponto então eu estou medindo uma distância depois eu tenho dois ângulos então tudo fica muito mais simples olha eu vou projetar isso aqui aqui nesse nesse plano então ao invés de eu me interessar pelas coordenadas a única coordenada que eu vou pegar é essa distância não a projeção né a própria distância eu vou pegar aqui um ângulo um ângulo fi e um outro ângulo que é o ângulo teta tudo isso para dizer para vocês o seguinte que essa função de onda eu não vou escrevê-la mais como x y z porque é complicado eu vou escrevê-la como uma função de onda que depende de r que é a distância no caso do elétron ao núcleo depende de um fi e depende de um teta isso aqui são as coordenadas esféricas de um de um de um de um Legenda por Sônia Ruberti